Rapaziada, hoje é o dia que eu vou depositar aqui, Zé, coloca na minha mão aqui, ó Uma nota de 5 reais no CSGO.net, rapaziada, ela tá na minha mão Eu vou depositar ela agora, uma nota de 5 reais, rapaziada Mano, é uma grana interessante pra gente tentar pegar um profite aqui no CSGO.net, rapaziada E cara, eu vou abrir uma caixa e o resto eu vou fazer aprimoramento E com certeza a caixa que eu vou abrir, rapaziada, será a caixinha Sprite, rapaziada 59 centavos Muito boa essa caixa, eu gosto muito da caixinha Sprite Então, vou realizar aqui um depósito de 1 dólar e vamos que vamos E os brindes desse mês de janeiro estão simplesmente absurdos São mais de 10 mil reais em brindes Deposite no CSGO.net com o código SRNINJA e ganhe 35% de bônus E ainda ganhe brindes garantidos Pra esse mês são 600 brindes para os primeiros 600 formulários Link na descrição Ó, rapaziada, vou depositar aqui via PicPay Código SRNINJA, vou depositar aqui 1 dólar, vai virar 1 dólar e 35, beleza rapaziada? Vamos depositar É rapaziada, realizei meu depósito Nossa transação já foi bem sucedida, rapaziada Mano, a gente poderia fazer muitas coisas, rapaziada Tem muita caixa boa, realmente boa pra gente abrir aqui no CSGO.net Cara, a caixinha Jackpot é boa A caixinha Neon é muito boa A caixinha Bubble Gun é boa E a caixinha Sprite pra mim é uma das melhores pra gente abrir com essa grana que a gente tem aqui no CSGO.net Beleza, rapaziada? Mano, é 1 dólar, é 5 reais, rapaziada É uma grana bem tranquila É grana, é dinheiro, rapaziada A gente não pode dar mole Mas 1 dólar é uma grana tranquila Beleza? Dá sim pra pegar um Profit Vamos ficar debanas Vamos sim pegar uma skin muito legal, rapaziada Eu gosto de fazer uma tática muito boa Aqui no CSGO.net Quando eu tenho mais ou menos 1 dólar Que é abrir uma caixinha Sprite E o resto fazer aprimoramento Beleza? Ah, Nis, mas eu não queria abrir a caixinha Sprite Eu não acho ela tão boa Cara, você pode abrir aqui a Bubble Gun Tem a Jackpot Tem a Neon Enfim Tem outras caixinhas também interessantes aqui Beleza, rapaziada? Mas eu vou abrir a caixa Sprite Porque pra mim, na minha conta Ela geralmente dá bom Beleza, rapaziada? Não é todas as vezes, obviamente É Não é todas as vezes mesmo, velho É uma magnésia de... Cinco centavos? Oito centavos É, beleza Não deu bom pra mim Vou pegar essa magnésio E vou tentar jogar ela pra um 10x aqui Tentar jogar ela pra... Oito centavos virar... Oitenta Mas não deu bom Sobrou setenta e seis centavos, rapaziada O que que eu faço com esses setenta e seis centavos? Eu pego aqui, rapaziada Vinte e seis centavos E tento fazer meus um dólar Eu escolho alguma skin que eu queira, tá ligado? Tipo, eu vou pegar aqui uma USP Cyrex E vou jogar aqui, ó Vinte e seis centavos Para um dólar Vai sobrar cinquenta centavos pra mim Se não vier Que foi o que aconteceu Eu tenho duas opções Eu posso dividir esse aprimoramento aqui Em dois aprimoramentos de vinte e cinco por cento chance E aí eu jogo aqui, ó Para uma WP Mais ou menos aí dois dólares Dá pra mim tentar jogar aqui Para uma WP Mortis Eu tenho dois aprimoramentos de vinte e cinco por cento chance Ou um aprimoramento de cinquenta centavos, rapaziada Que vai dar vinte e três por cento chance Só que eu vou nos dois aprimoramentos de vinte e cinco centavos Vambora, rapaziada Nossa, quase veio, mano Mais uma de vinte e cinco centavos É, não veio, rapaziada Nossa, um dólar Não fez a boa pra gente Zé, coloca então duas notas de cinco reais aqui Que eu vou depositar mais um dólar Pra gente recuperar essa brincadeira, velho Não deu bom Vou depositar mais um dólar, rapaziada Porque vamos, né? Às vezes Agora acontece, né, rapaziada Vamos lá Aí, rapaziada Mandei o Pix já pro CSGO.net Meu pagamento está sendo processado Depositamos um total de dois dólares já aqui no CSGO.net Beleza, rapaziada? Então vamos fazer o seguinte, velho Eu vou pegar aqui, ó A gente tem que recuperar essa grana, fechou? Vou pegar aqui trinta e cinco centavos Vou tentar aqui para mais ou menos dois dólares, rapaziada Que é algo que a gente depositou aqui no CSGO.net Vamos ver uma coisa interessante Alpeateres Uma lapada só Bem que podia dar bom logo de cara, né? Ficar tranquilão Dólar o oitenta e set Mas não deu bom, rapaziada Agora é o seguinte, velho Dois aprimoramentos E cinquenta centavos Para uma skin próximo dos três dólares Dá para enxergar uma lapidualidade, rapaziada Nossa, maneiro, hein? Lapidualidade, vambora Não veio de primeira Nossa, eu estou sentindo que vai dar bom agora, velho Ih Não veio de segunda Que isso, mano Já depositei dois dólares E ainda não deu a boa para a gente, velho Eu não sei se eu deposito mais uma graninha, velho Ai Já depositamos dez reais, né, rapaziada Dez reais Tá, vamos lá Vou depositar aqui, rapaziada Mais dois dólares Para fechar vinte E aí Se não vier Não veio E é isso, rapaziada Vambora A gente precisa do lucro agora, rapaziada Se não me engano Eu tinha um bônus diário aqui De Zero cinquenta e dois pontos bônus Vamos ver o que a gente consegue Com zero cinquenta e dois pontos bônus, rapaziada Dá para a gente abrir aqui Uma green collection Vamos ver o que que vem de interesse É, a P250 Já vou vender Deu um centavo Dá para abrir uma blue collection aqui também Vamos abrir uma blue collection É um Mac 10 Oceanic Bom, até Seis centavos Dois e setenta e sete, rapaziada Vou pegar aqui mais um bônus diário A gente vai recuperar essa grana Confia, rapaziada Opa, free case Beleza Vamos lá Dois e setenta e sete Vou pegar aqui setenta centavos Vou jogar para Cinco dólares Uma AWP Ateris Nove por cento de chance Pensei que ele ia vir Vamos pegar agora seis centavos então Vai que vem, né Imagina, moleque Vem com seis centavos, irmão Quase veio, tá E agora, rapaziada Cinquenta centavos Para mais ou menos seis dólares Para a gente recuperar tudo, irmão Foi Temos quatro chances De primeira não veio Vai Mais cinco centavos Mano, temos duas chances Sgol.net Tu não vai meter esse louco Para cima do teu pai, meu garoto É Acho que ele vai meter o louco, rapaziada Foi Nossa Quase veio, rapaziada Deixa eu ver as últimas três chances aqui Longe 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 Tudo longe, rapaziada É Vamos lá Mais um depósito Depois estamos vinte reais, velho Depois estamos quatro dólares Ai Vamos depositar quatro dólares Para recuperar tudo então Vambora É, rapaziada Depositei mais uns quatro dólares aqui Não vou depositar mais Se não vier agora Não fez a boa para a gente Vamos lá, velho Um dólar e quarenta Vou jogar um dólar e cinquenta Vamos jogar aqui Depositamos oito dólares Vamos tentar jogar para dez, né Ssg Turbo Peak Eu gosto dessa, hein Eu amo essa Eu amo, eu amo Eu amo essa É o profite do teu pai, pô Coisa linda Já recuperamos tudo, rapaziada Depositamos oito dólares Já recuperamos tudo Nove, noventa e dois Quase dez dólares Amo o Turbo Peak Ainda pegamos aqui Uma caixinha de graça Vamos obter ela Uma caixinha de até quinze centavos Totalmente de graça Dá para abrir uma cake? Não dá para abrir uma cake Dá para a gente abrir aqui uma Uma frog, né De grátis Vambora É, não tem muita coisa interessante Para a gente ficar mais no profite Dá para a gente abrir As caixinhas que eu falei para vocês Que são boas, velho Eu geralmente falo em live, né Mas vou falar aqui para vocês também Jackpot, rapaziada Caixa neon Bubble gun Sprite Vamos abrir todas essas Vamos conversar pela jackpot Ó, a P150 super nova, velho Quarenta e nove centavos Gastei vinte e cinco A caixa é boa Vamos abrir aqui uma neon E o que sobrar Eu vou fazer aprimoramento, rapaziada Nossa, essa daqui com certeza Eu vou vender, velho Essa aqui não foi boa Seis centavos Vamos abrir uma bubble gun E por último Vamos fechar na sprite, velho Ui, podia ter passado um pizinha bom também Cinquenta e três centavos E para a gente fechar na sprite Ainda vai sobrar mais ou menos dois dólares Para a gente, rapaziada Coisa linda Uma velha e tezinha Como falei para vocês As caixas são boas As caixas são boas Confia em mim Beleza Vamos solitar Ih, vamos pegar uma grifo Opa, tem córtex Vamos pegar uma córtex Ah, córtex não tem Vamos pegar uma terex Então só falta terex Não tem agora, né Aí, vamos pegar a CP250 também Opa, já chegou Dá um Black Lotus Mano, já chegou aqui A nossa SSG, rapaziada Veio uma Star Trek Veteran de Guerra Nossa, vamos ver se vale, né Qualquer coisa Eu vou deixá-la aqui E trocar por outra coisa, velho É, vale nove dólares e cinquenta e sete Poderia vir uma Star Trek Filtested, rapaziada Velho, eu vou deixar essa skin Voltar para o CSGO.net Fechou, rapaziada Só que provavelmente Eu só devo solicitar essa skin De novo de noite Mas aí eu coloco uma print No vídeo de qual skin Que eu escolhi Ou se vir uma SSG melhor Que eu não vou pegar Essa Star Trek Veteran de Guerra Fechou, rapaziada Mano, vamos fazer as contas aqui Quanto que a gente fechou Depositei oito dólares Nove, noventa e dois Mais zero vírgula Quarenta e nove Mais um vírgula Sessenta e seis Mano Doze dólares e sete Quatro dólares lucro Ainda sobrou dois dólares Para a gente Eu poderia continuar Abrir caixa Sendo bem sério Para vocês Eu poderia continuar Abrir caixinha Eu poderia continuar Abrir caixinha Para mim tentar Ficar mais no lucro Só que eu não vou Abrir caixinha Beleza, rapaziada Eu vou fazer tudo Em aprimoramento aqui Vou meter o lucrão mesmo Trinta e sete centavos Para dez X Pô, mas só queria Mas que maneira, né Beleza Agora Um dólar Um dólar Para dez X também Rapaziada Vamos tentar fazer a boa, né Vai que, moleque Imagina, ganhar mais dez dólares Aí esquece, padrinho Aí é profite absurdo Cara, esse vinte Fica quatorze dólares De lucro, rapaziada É, não veio para a gente Rapaziada Acontece Chegou a Teres Para a gente Vamos aceitar essa Teres Rapaziada É, a Turbo Peak Eu não vou aceitar A Teres eu vou aceitar É, cara A gente vai fazer Uma boa grana, rapaziada Eu não queria Essa track A Teres Eu vou esperar Para solicitar outra Rapaziada E é isso, mano Ah, essa UMPzinha aqui Eu também não quero, não Vou pegar essa UMPzinha aqui Vou jogar para Dez X Lá que vem, né É, não veio Tranquilo como um grilho O manso como um ganso Falta a USPzinha chegar E a SSG Que já chegou Mas eu não vou aceitar Fechou, rapaziada Então, profite Quase menos quatro, cinco dólares Aí, tranquilo Rapaziadinha Vezinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui Vezinho vai ficando por aqui